Olha, a gente, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe daqui a pouco o maestro João Carlos Martins para um concerto especial de Natal. A gente vai conferir como foi toda a organização para a apresentação dessa noite. Posicionar uma cadeira ou microfone, carregar um instrumento que mesmo tão grande e pesado, é frágil e exige cuidados. A experiência do afinador é essencial para o desempenho do músico. O importante é a gente deixar o piano em condições que o maestro vá tocar, que seja compatível a afinação com toda a orquestra, né? Todos os músicos que vão tocar, tem que estar tudo na mesma afinação. Os trabalhos foram intensos no Santuário Pai das Misericórdias. Palco, cadeiras, montagem técnica, o vem e vai de quem prepara a igreja para um espetáculo de música clássica e encontra aqui um lugar de muita sonoridade. Tô no céu. Aqui, eu tô no céu, o melhor lugar que eu trabalhei até hoje com eles. Toda a estrutura que receberá os músicos e o maestro João Carlos Martins foi cuidadosamente preparada durante todo o dia. A apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI é um presente para o aniversariante, sim, mas também para todos aqueles que são os seus filhos da fé e com ele cantam uma canção nova. A providência de Deus quis que fosse hoje, dia 20, antecedendo, mas na verdade já abrindo o aniversário de 80 anos do Monsenhor Jonas. Nem preciso falar da importância da música e da música clássica na vida do Monsenhor. A montagem de toda a estrutura precisa acontecer com a mesma harmonia de mãos que tocam ou regem os músicos. Reger uma orquestra é um trabalho que exige muito esforço e mesmo quem sempre acompanha a orquestra quer saber qual será o resultado final. Será que vai dar gente? Será que foi divulgado? Aí quando você vê a casa cheia, o povo aplaudindo, então é muito gratificante, é muito bom. Ver aqueles músicos dando sangue lá, fazendo o melhor que podem, o maestro também fazendo o melhor que podem para atender esse público todo aí. Não canso nunca, porque é uma coisa muito boa. Viver essa preparação coloca o coração dos filhos espirituais em sintonia com o coração do aniversariante, que há oito décadas tem entoado um canto novo para Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto